Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a avó d'Alva, né avó? Ei! Pessoal, e antes da nossa receitinha de hoje, a gente quer agradecer a vocês, né avó? Muito obrigado, porque muita gente está chegando aqui no canal, né avó? Ei! Estão se inscrevendo, pessoal, a gente está muito feliz, né avó? Ei! Muito, muito feliz mesmo! Muito obrigado, e você que está chegando aqui no canal, sejam bem-vindos, né avó? Sejam todos bem-vindos, agradecemos vocês e todo o coração, né? Com certeza avó! Porque vocês são as pessoas muito maravilhosas, nós agradecemos bastante a todos os nossos amigos, que nos têm ajudado, né? É sim! Muito obrigado, pessoal, né avó? Muito obrigada, agradecemos a todos vocês! E pedir que quem ainda não é inscrito, né avó? Se inscreva no canal, pessoal, nos ajude, né avó, a crescer! A gente agradece vocês do fundo do coração! Agradecemos do fundo do coração! E dizer que a gente posta vídeos, pessoal, duas vezes por semana, às quarta e sábado, né avó? Ei! Quarta-feira e sábado, quarta, sete da noite e sábado, oito da noite, tá bom pessoal? Eu estou falando assim, gente, porque muitas pessoas que estão chegando agora, né avó, não sabem, tá bom? Então vamos lá para a nossa receitinha de hoje, né avó? Vamos! Qual vai ser, vó, a nossa receitinha de hoje? A nossa receitinha de hoje eu vou fazer um chá da camomila. É um chá muito especial para quem tem insônia. Problema de insônia, né avó? Vocês, minhas amigas, quem tiver problema de insônia, pode tomar este chá que eu garanto a vocês, que vocês vão gostar, vocês vão se dar bem. É um chá muito fácil de fazer e é um chá muito bom. Bom, minhas amigas, agora mesmo eu vou preparar o chá. Eu vou explicar aqui para vocês como é que a gente faz o chá de camomila. É uma colher de sopa de camomila, de cheia. Uma colher para dois chás. Certo, uma colher para dois chás, né avó? Sendo assim para duas xícaras de chá, né? Para duas xícaras de chá. Uma colher de camomila. E então, se eu vou colocar uma colher de açúcar. Certo. É, porque a camomila, a gente prepara ela, a gente tem que colocar açúcar, né? Uhum. Porque ela é um calmante, ela calma a gente, ela é muito boa. Para quem tem problema de insônia, quem dorme pouco, né? Então, se eu vou fazer hoje esse chá para mostrar para vocês e para vocês usarem, vocês fazerem na casa de vocês, quem tem problema de insônia, quem dorme bem, para vocês fazerem, que eu garanto a vocês, como vocês vão gostar, vão se dar bem com esse chá. É um chá muito bom, muito fácil de fazer, né? É sim, vó. É. Porque eu já compro o pacotinho aqui. Já compro a camomila já, né vó? É, a camomila já preparadinha. Uhum. Aí o pacotinho. E então, isso aqui é muito fácil de fazer, né? Porque é só colocar na água, colocar uma colher de açúcar, porque eu não gosto de fazer nem chá com açúcar, mas a camomila a gente tem que botar um açucarzinho, pouquinho, não bota muito, né? Uhum. Porque ela é um calmante e ela sempre a gente faz com um pouquinho de açúcar. Tá certo, vó. Até porque a senhora vai colocar o limão, né vó? É, aí eu vou colocar o limão. Uhum. Depois que ela esfriar, que a gente for tomar, a gente coloca uma bandinha de limão. Ah, é camomila com limão, né? É com limão. Certo. A gente coloca o limão, porque o limão ele é muito bom. É a coisa muito especial que a pessoa deve usar todo dia, a pessoa deve tomar limão. Uhum. Porque é muito bom. Agora a senhora tá levando aí pro fogo, né vó? Agora que eu tô levando aqui pro fogo. Vai deixar ferver. Depois que ele ferver, que esfriar, que a gente for tomar, é que eu vou colocar o limão. Uhum. Na hora da gente tomar, sabe? Enquanto ele tá indo pro fogo, a senhora vai cobrir, vó? Não. Não precisa, né? Não precisa, não. Tá certo. Só quando ele ferver, que eu gosto de abafar, de cobrir, pra esfriar. Uhum. Agora vamos esperar ferver, né? Agora vamos esperar ferver. Porque ele tá já preparadinho, a camomila e já tem o açúcar. É um chá que é muito fácil de fazer, muito bom de fazer, né? Qualquer pessoa pode fazer, né vó? Qualquer pessoa pode fazer. Minha gente, agora tá me esperando aqui o chá ficar prontinho, né vó? É. Chá da camomila com limão, que é ótimo pra insônia. Ótimo pra insônia. A minha vó, ela tá compartilhando essa receita com vocês, porque ela tá tomando, né vó? Uhum. É experiência própria, né vó? Tô tomando e eu me dou muito bem. Mas pra cá, vó. Os nossos amigos lhe vendem. É. Certo, a senhora tá tomando, né vó? Tô tomando o chá da camomila, porque eu tava também com insônia. Aí eu lembrei desse chá. Uhum. E agora eu continuo tomando. Pra insônia. Eu tô me dando muito bem. Já tô dormindo melhor, porque esse chá, ele é muito relaxante. Ele é um chá que acalma a gente. E ele é bom pra problema de neipa, coração, os coacinhos. A camomila, né? É, a camomila. Ela quer muita gente. Ela é um chá muito especial. E eu tô tomando. Uhum. A noite, quando eu vou dormir, toda noite. A senhora toma a noite, né? A noite, é. Ah, certo. Eu tomo a noite. Quando é a noitinha, quando eu vou dormir, eu tomo meu chá, que é pra relaxar de noite. Porque a gente vai dormir, aí o corpo da gente relaxa, né? A gente fica... A gente dorme, aí a gente acorda com aquele... Relaxa os músculos, né, vó? Relaxa os músculos. É. Muito bom. E então, se eu tô tomando e tô achando que eu tô muito melhor da insônia, que eu tava com problema de insônia, e é o chá que eu tô tomando pra insônia. E é com limão. A gente coloca uma bandinha de limão... Na xícara de chá, né? Na xícara de chá, é. Uhum. E a gente fica muito... Relaxa bem o corpo, a gente fica muito quieto, a gente é quieto, né? Fica bem... É ótimo, né, vó? Bem maravilhoso. São duas misturas boas, né, vó? A camomila e o limão, né? É. Porque a senhora já é adepta, já toma, já gosta de tomar água do limão, né, vó? Aham, tomo sempre, todo dia. Depois da merenda, que eu tô bem merendada, a gente não toma antes de merendar o limão. Com estômago vazio, né, vó? É, a gente não toma com estômago vazio. Sempre a gente merenda bem, depois da merenda, um pedacinho, uns 15 minutos, 20 minutos, a gente pode tomar um limão, eu tomo um limão todinho. Um copo de água? Um copo de água. Aham. É. Até que a senhora sentia, assim, um... É, eu era tão doente, eu sentia aquele meu estômago, assim, alto, toda comida que eu comia, eu sentia que eu não ficava bem, né? Eu ficava, assim, com o estômago cheio, aquela... E aí, aquele mal-estar, sentia um mal-estar. E eu comecei a tomar a água do limão, graças a Deus, hoje eu tô bem melhor. Ficou boa, né, vó? Já curada. Ficou curada, graças a Deus. Mas sempre, não deixo de tomar. Sempre eu tô tomando a água do limão. Porque é muito boa pra quem tem problema de estômago, né? Negócio de a gente estar... Eu sempre eu tinha aquela... A minha barriga inchava, aquela... Eu sempre. Quando eu comia, né? Quando eu comia, era. Bastava comer qualquer coisa e tudo me fazia mal. Se eu tomava leite, me fazia mal. Se eu comia um queijo, me fazia mal. Se eu comia uma carne, me fazia mal. Aquela comida, parece que crescia na minha barriga, sabe? E me dava o mal-estar, me dava aquela coisa ruim, aquele... Assim, pra que eu ficava assim, enxando, minha barriga, meu estômago. E graças a Deus, com a água do limão, eu tô muito, muito melhor. Tô curada mesmo, graças a Deus. Hoje eu como tudo isso, graças a Deus, não me sinto nada. Comigo não me fazia mal. E acabou o estômago alto. E acabou o estômago alto. Eu tinha o meu estômago alto. Eu tinha o meu estômago acido. Né? Aí, com o limão, com a graça de Deus, eu comecei a tomar o limão. Porque eu sabia, né? Eu já sabia desse remédio. Tomava, mas não era com muita frequência, não era bom. E agora não, eu tô tomando sempre. E graças a Deus, tô boa, tô curada. Graças a Deus, graças a Deus. Tá com corpo de modelo, né? De modelo. E aí, eu ensino pra vocês, minhas amigas, se vocês tiverem problema no intestino, intestino ruim, intestino fraco, vocês podem tomar o limão todo dia, um limão por dia. Só um, né? De manhã, só um. Você pode tomar o limão todo dia. Depois da merenda, você merendar, você pode tomar todo dia um limão que não faz mal. Faz muito, é bem pra vocês. Garanta coisa. Tem vitamina demais, né, vó? Vitamina C, tem que ter. É bom demais. E o limão, ele é muito medicina, ele é muito curativo, cura gripe, cura muita coisa, né? Com certeza, vó. E graças a Deus, eu tomo, aqui na minha casa, nós temos nossos limões, nós perdemos mão, não falta limão. Graças a Deus, é o remédio que eu tomo, é essas coisas assim, os remédios de casa, os meus remédios caseiros. E agora, eu tô continuando a tomar camomila, porque tava com tempo que eu não tomava, me descuidei, né? E aí, agora eu tava sentindo insônia, aí eu lembrei desse remédio, que é muito bom. E agora mesmo eu tô tomando e tô me sentindo bem melhor. Tô quase boa. Tô dormindo melhor, graças a Deus, tô mais tranquila. É uma benção, né, vó? É uma benção. Gente, agora vamos esperar aqui o chá ferver, né, vó? É, vamos esperar o chá ferver, que é pra nós tomar. Pessoal, começou o ferver, não foi, vó? Olha só, o cheiro é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Muito perfumado o chá de camomila. É, e muito bom da gente tomar, ele não tem gosto ruim, então, né? Ele é muito gostoso, muito cheiroso. E quando a gente coloca o limão, ele ainda fica mais gostoso. Com certeza, vó. Agora a senhora vai esperar ele ferver um pouco, quer vó? Tá bom, já tá bom. Já tá bom, né? Porque agora eu vou abafar ele um pouquinho, pra esfriar, pra nós tomar. Pronto, pessoal, agora a vó da alva abafou, não foi, vó? Foi. Olha só, como vocês estão vendo, ela sempre, quando ela faz o chá, ela abafa, né, vó? Eu só tenho que fechar aqui, esfriar assim, abafadinho. É, certo. Aí agora a gente vai deixar esfriar pra continuar a receita, né? É. Minha gente, nosso chá já ficou prontinho, já esfriou, né, vó? Tá bem frio, agora a gente já vai tomar, né? Agora é hora de preparar, né, vó? É, pra preparar, coar, né, vó, porque... Vou colocar aqui na xícarinha, é porque ela tem uns... Uns galinhos, uns raminhos, umas florzinhas, né, vó? É. Aí a gente tem que coar pra não engasgar a gente, né? É, com certeza. É muito linda a camomila, ela é assim, uma ou duas florzinhas, né? E cheirosa, Tandinho. Muito cheirosa. Duas xícaras, gente, porque a vó dava vai preparar pra ela e pra mim também, né, vó? É. Eita que hoje eu vou dormir que nem pedra, vó, tomando chá da camomila. Deus que Deus! Ela é muito boa, muito boa pra fazer a gente dormir, muito relaxante, relaxa tanta xícarinha. Agora eu vou colocar uma bandinha de limão em cada xícarinha. O limão só coloca quando a gente for tomar, né, vó, o chá? É, só na hora que a gente for tomar. É, a senhora já disse que toma só à noite, né, o chá? É, só à noite. Antes de dormir. Uhum. A gente toma ele antes de dormir. Que é pra fazer a gente dormir bem, relaxar, né? Com certeza. Uma sementinha do limão. É, uma sementinha. Tá prontinho, vó? Tá prontinho. Olha só, minha gente, o chá está prontinho, né, vó? Uhum. Maravilhoso. E quem tem problema de insônia, né, vó? Faça aí a receitinha da vó d'alva, que a vó d'alva aprova essa receita. Eu tenho certeza que você também vai aprovar, né, vó? Com certeza. É um chá muito bom, muito maravilhoso. Pessoal, nós estamos tomando agora. Agora a gente vai tomar nosso chá de camomila. Mas vocês deixam pra tomar à noite, como a vó d'alva ensinou. Uhum. Antes de dormir, né, vó? É. É melhor a gente tomar à noite, porque a gente vai dormir, a gente está calmo, o corpo a gente fica calmo, né? A gente vai dormir, se deitar. Aí a gente fica mais bem, mais relaxado, como a gente chama, né? É, com certeza, vó. Aí é bom a gente tomar à noitinha, quando a gente vai dormir. Agora a gente vai tomar. Maravilhoso, minha gente. Muito bom, vó, o chá. Não tem sabor nenhum forte, é muito gostoso. Não, muito gostoso. Muito gostoso. E com limão, a gente coloca o leão e fica mais gostoso, né? Mais gostoso, vó. Então, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, né, vó? É. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado pelo carinho, né, vó? E até outro dia. Até outro dia, meus amores. Com mais um vídeozinho aqui da roça, né, vó? Com mais outro vídeozinho aqui da nossa roça. Tchau e um grande abraço a todos. E até outro dia, né, vó? E até outro dia. Tchau, minha gente. Tchau, amores. Tchau, tchau, tchau.